Boa noite, dá um abração no Cássio aí e dá os parabéns. Boa noite pra você, Roger, um abraço pra todo mundo aí ligado no Troca de Passos. É isso, tô aqui ao lado do Cássio, que igualou o Ronaldo, né? Agora tem seis títulos pra cada um, é isso, Cássio? É, não, feliz. É... É... A gente sai muito satisfeito pelo título, acho que essas marcas são bem legais, mas acho que é o mais importante, recolher o título, ajudar o Corinthians a dar continuidade à história vitoriosa, história de títulos, história de times que lutam, às vezes pode faltar na qualidade, mas acho que na raça é uma vontade e a gente, às vezes, o superamos. Roger, Serginho, Rizek, fiquem à vontade, o Cássio tá ouvindo vocês. Bom, Cássio e o Roger, primeiro abraço, né? É sempre bom estar falando com o campeão, parabéns. É... Foi um campeonato em que você não sofreu muito, né? A sua defesa tava muito bem postada, você era sempre pouco exigido, mas quando foi exigido, tava lá pra defender. O quanto um goleiro se sente mais confiante quando tem uma linha defensiva tão bem equilibrada e que te defende muito bem? Roger, é... Eu acho que não só a linha defensiva, eu acho que... Eu concordo com o time, não veio poucas bolas, eu acho que o Nui também fui feliz, alguns eu consegui evitar, mas eu acho que não só o time, não só a linha defensiva. Lógico que se acertou muito bem o Balbuena e o Pabllo, tem um troçamento muito bom com a linha defensiva, mas eu acho que o fato do time estar bem organizado, o fato de tu ver o Romero voltar pra ajudar, outros jogadores do ataque, o Jô, muitas vezes pegar lance no final do jogo voltando pra ajudar. Eu acho que o fato também do segundo gol, se não me engano, contra o Ponte Preta, ele tava lá atrás tentando ajudar, então... É um conjunto, mas eu acho que tudo isso tá acontecendo pela organização, pelo Fábio Carilli trabalhar muito isso, então acho que a gente tá colhendo os frutos, todo mundo, quando o Fábio falou que ia jogar nesse estilo, vem mostrando seu trabalho, todo mundo entregou 100%, se dedica 100%, eu acho que as coisas acontecem. Obrigado ao Cássio, vou ter que liberar o Cássio aqui, a assessoria de imprensa do Corinthians tá pedindo pra mim, porque ele... É isso aí, Roger, muito boa noite a vocês, amigos do Troca de Paz, por aí não jogou hoje, ficou nervoso acompanhando a arquibancada ali, mas deixou muito bem encaminhado na semana passada esse título, né, Rodrigo? O que é que você pode falar pra gente sobre a sensação de estar conquistando o Paulistão pelo Corinthians agora? Olha, realmente, não ter jogado hoje, né, foi uma dor incrível, porque eu queria estar muito nesse momento, né, a gente batalhou muito pra chegar até aqui, e seria uma felicidade estar jogando, infelizmente não pude jogar hoje, mas aquele jogo em Campinas vai ficar gravado na minha memória, vai ficar na minha história, de ter uma atuação tão boa numa decisão. Vou pedir pra você colocar o fone de volta, por gentileza, pra que o pessoal aí do estúdio também se sinta à vontade pra fazer perguntas pro Rodriguinho aí, Roger. Isaac? Bom, Rodriguinho, o próprio Carilli destacou a sua importância, pra mim você é o grande jogador da conquista do Corinthians. Pra mim também. O grande jogador do time nesse campeonato. E o Carilli, na mesma entrevista que ele fala da sua atuação esse ano, ele fala que no ano passado o Corinthians não foi pra Libertadores porque faltou determinação. É negável que o time tá muito mais determinado esse ano, mas além da determinação, qual é a marca, na sua opinião, do trabalho do Fábio Carilli nessa equipe corintiana que não começou o ano entre as favoritas? Olha, primeiro eu agradeço pelo Carilli ter me elogiado e ter me colocado como um dos principais jogadores. Tô vivendo um momento muito bom, mas a marca do trabalho dele é uma equipe muito organizada, uma equipe aguerrida, e que a gente tem uma defesa muito sólida, e agora com a evolução da equipe natural, a gente tá conseguindo fazer mais gols e tá se tornando uma equipe muito coesa e muito forte. Bom, agradecer ao Rodriguinho aí, parabéns. Vai pra tua festa, que a gente não vai te segurar tanto não. Eu sei que tu tá agoniado aí pra festejar com a rapaziada, com o torcedor. Obrigado, também acho que você foi o melhor jogador do campeonato. Grande abraço, amigo. Valeu, Roger, obrigado. Tamo junto. Vamos pro Maracanã, correndo, correndo. Vou voltar pra São Paulo. Quem tá lá? Caparica, com o treinador campeão, Carilli. Olha só, quanta medalha ele tem lá. Mas que moral, hein? Caparica, as honras, passa as honras. É isso aí, tô aqui com o treinador campeão. A gente tem até uma imagem muito legal do Fábio Carilli sendo jogado pelos jogadores pro alto ali, né, Carilli? Realmente teve uma união muito grande dos atletas pra que esse trabalho fosse bem sucedido, principalmente por causa de você, né, Carilli? Olha, é uma satisfação, um orgulho muito grande iniciar como técnico no Corinthians, com toda essa dimensão e com um grupo de jogadores maravilhoso. Maravilhoso mesmo, todo mundo muito parceiro, muito amigo, indo pra dentro de campo e trabalhando e ralando bastante. Só tenho que agradecer. Fique à vontade aí, amigos. Carilli, eu estive aí em São Paulo pra fazer entrevista com o Jô e a gente teve um pequeno momento de conhecimento, né, pude te conhecer e fiquei muito impressionado com a sua humildade, né, com o seu trabalho dentro de campo e o quanto essa garotada do Corinthians gosta de você, pela oportunidade que você tá dando e pelo conceito de futebol que você tá implementando no Corinthians. Eu queria perguntar o quanto você confia nesses meninos e o quanto você vai tentar dar mais oportunidade a essa molecada da base. Nós todos, seres humanos, gostamos de ser verdadeiro, que seja verdadeiro com a gente, é isso que eu sou, sou verdadeiro com todos, mostrando o caminho certo, com muita conversa, com muito vídeo e principalmente o trabalho de campo. Estão integrados no grupo sim, aos poucos vão jogando. Infelizmente, essa semana recebendo a notícia do Mantuan que vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. O jogador que eu quero dar uma oportunidade, vamos ter que esperar um pouquinho mais. Estão todos integrados e trabalhando e, sendo assim, pode ter oportunidade a qualquer momento. Carilli, eu queria te perguntar o seguinte, o jogo do título foi hoje, você foi campeão hoje, mas qual o jogo desse Campeonato Paulista que vai ficar na tua memória, que você vai lembrar? Não seria talvez a vitória contra o Palmeiras, que foi num momento muito importante? Aquele jogo não foi o jogo mais importante dessa campanha ou foi contra a Ponte Preta mesmo? Com certeza, com certeza, é sim o jogo marcante. Nós acreditávamos sempre, mas depois desse jogo, tanto a imprensa como a torcida, ela veio a nosso favor, comprou a ideia junto e nos fortaleceu bastante. Legal, obrigado ao Carilli que vai ter que sair correndo aqui, porque estão reunindo todos os jogadores e a comissão técnica do Corinthians para dar uma volta aqui no estádio. Parece que está sendo preparado uma comemoração especial aqui, Roger. Eu saí satisfeito de tudo o que aconteceu, saí mais fortalecido. Com os jogadores, os jogadores apresentaram no dia 11 de janeiro, mas eu, junto com a comissão, nos apresentamos no dia 3. Já começamos a traçar o perfil desse grupo, a melhor forma de jogar para que a gente obtesse resultados rápidos, que eu sabia que eu precisava de resultados logo. E com isso, veio a ideia que eu deixei bem clara desde o início, de marcar bem, acertar bem o sistema defensivo e depois ir soltando a equipe. E assim aconteceu, os últimos quatro jogos do Campeonato Paulista, sete gols e dois tomados. Então, ainda continuamos com uma base sólida lá atrás, mas a equipe está se soltando mais, a gente está criando mais oportunidades. Carilli, boa noite, parabéns. A pergunta é, qual foi o momento mais difícil nessa conquista? Em que momento, realmente, foi que se sentiu mais o golpe, que você precisou colocar a mão porque a coisa não estava legal? Talvez o primeiro clássico, enfim, você vai falar isso para a gente. E até onde esse Corinthians pode chegar pensando em sequência de temporada? É um time que carece de reforço, você tem essa promessa da diretoria, não tem? Aonde o Corinthians pode chegar e qual foi o momento mais difícil dessa conquista? Olha, até o jogo do Palmeiras, todos os dias foram difíceis. Todos os dias. E o grupo mostrou muita maturidade, muita personalidade de ir para o CT quietinho, treinando muito, com bastante intensidade. A cobrança não era só minha, também era dos jogadores, porque já tinha uma ideia de jogo formada. em cima dessa ideia, os jogadores mais experientes cobrando, os jogadores mais antigos cobrando. Mas eu sei que foi muito difícil, não para mim, não para mim, mas para o grupo. Que eu sei assimilar bem, eu sei ficar na minha, eu sei o que eu quero escutar, sei aonde eu posso ir, mas eu tinha muita preocupação com o grupo de jogadores, jogadores jovens, que não conhecem o Corinthians ainda, chegando e essa pressão toda, administrar isso, não foi fácil, mas acabou dando resultado. Ok? Vamos continuar do mesmo jeito, não vou mudar. Está aí o treinador do Corinthians, Fábio Carilli. Fábio Carilli E aí